E aí pessoas, bora pra continuar aqui na nossa querida Ataque dos Clones, agora a capítulo 2, Droid Factory, bora lá. Ataque dos Clones, Droid Factory, Obi-Wan Knoll, que é o best. Ataque dos Clones, Droid Factory, bora lá. Ataque dos Clones, Droid Factory, bora lá. Ataque dos Clones, bora lá. E falha miseravamente. Tum-tum. Vamos lá. O que tem por aqui? Nada. Cara, eu gosto de luzes, né? Toda fase pode ter uma luzinha pra acender. Olha os Genoseanos aí. Parem de voar, por favor. Ai, meu Deus. Cinco conto. A fábrica de droids. A fábrica de droids. Tem uma coisa. Eita, pô. Só de pular, você já morre. Eita, pô. De novo. Caraca, eu sou uma batata. Ah. Ah. Olha, mano. É, R2. Do nada. Esse copo gigante aqui. Ah, meu Deus. Eu tô ruim. Usa força aí, Anakin. Ah. Nem pisava no final. Ah, fortes. Uma caldeira. Subiu a cadeira. Eita, pô. Porra. Não desce não, amezinha? Pode ir, me? Não. O que é isso? 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 Tchau... Geijinho Três! Boa, C. O que é isso? Ou o que é isso? Pensadinho completado, bora voltar lá. E falou... Pessoal, até o próximo! Próximo.